Olá, boa tarde, cunhãs e curumins da minha aldeia. Tudo boa tarde, embora eu ainda não tenha almoçado. Imagino que a maioria já almoçou. Eu acabo de chegar de Rarainópolis, eufórico para contar, novidades bacanas. Eu sempre estava conversando ontem, inclusive com a da América, quando a gente saía daqui cedo, eu acordado pensando na viagem. Para mim, ser artista e viver os momentos que a arte me proporciona é sempre diferente, sabe? É como se fosse a primeira vez. Ontem eu fui para a primeira parte da mostra do Sesc, da qual eu participo já há algum tempo. Desde que fiz Casinha de Abelhas, depois, ano passado, participei novamente com a da América, e agora a gente participou de novo. Enfim, eu gosto dessa história da vivência, né? E essa história da mostra do festival, principalmente quando ele não é competitivo, é muito legal. E eu tive o prazer imenso de reencontrar grandes amigos, e não só de reencontrar, né? Éramos dez artistas, dez atrações, e meio time era da velha guarda Roraimeira, né? Estávamos lá eu, Zeca Preto, Ricardo Nogueira, o Aroma, a Lip, às vezes cinco das atrações, né? Éramos nós desse tempo aí. Mas muito legal mesmo ter encontrado esse povo todo. E muito, muito mesmo. Eu, Ricardo e Zeca Preto, né? O primeiro, o segundo e o terceiro lugar do primeiro festival de música. Ah, a gente aqui, sabe, 38 anos depois, como se fosse naquele dia, né? Mas com muito mais garra. Ontem foi uma coisa bonita, legal. Não tinha competidor, né? Não tinha vencedor. Todos éramos vencedores. Então a gente fez tudo para que o show saísse sensacional. Como foi? Eu, em nome dos meus queridos amigos, quero agradecer aí ao Sesc, aos gestores, né? E principalmente aos meus amigos, né? Esses que eu mencionei, Lip, Aroma, Ricardo Nogueira, Zeca Preto e os novos, Lionela, lá juntamente com a banda gruviana, a galera, os índios da universidade, com uma música massa, essa vanguarda, sabe? Com toda a letra voltada para essas referências com as quais a gente convive durante esse tempo. Uma cena linda. E eles são sensacionais. O André, eu conheci ontem um outro garoto também que compõe. Assim, músicas completamente diferentes. Então foi muito bacana. A gente teve a oportunidade de ver a coisa por esse prisma, né? Adorei, adorei mesmo dividir neste momento ímpar, né? Já beirando os 60, né? Adorei mesmo. Curtimos muito eu e a Caboquinha da Mary, que ela também teve a oportunidade de conviver com essa turma toda e acenar com essa coisa nova, né? Que ela representa, juntamente com outros músicos. Então é muito bacana a gente se alimentar disso, né? Por isso que eu continuo assim, fazendo música, dividindo esses momentos maravilhosos. O filho do Zeca lá, sabe como é? As coisas lindas, né? É muito bacana mesmo. Quero dizer da minha felicidade. É nova, isso. E tivemos a oportunidade de conversar eu e o Ricardo Nogueira, aquilo que não vi há muito tempo. O Ricardo Nogueira foi o primeiro lugar dos dois primeiros festivais que esteve aqui. Era um jovem compositor. O Ricardo Nogueira era da minha idade. E a gente já encontrou o Zeca, que foi o segundo naquele, com uma acuxana, o Ricardo, com uma música chamada... Como é? Meu Deus. Marchando, marchando, foi o primeiro lugar dele e do saudoso Sérgio Sara. E o Zeca foi o segundo com uma acuxana e eu fui o terceiro com a ave. Estávamos lá, inclusive, em quartos, assim, bem vizinhos. Eu até curti com a coisa, né? Tava bem... Muito legal. Passamos uma noite bacana, agradável. Hoje a viagem toda conversando, curtindo. E decidimos... É... Reapresentar com, claro, com mais bagagem, um show que nós fizemos junto, eu, o Zeca Preto, o Aroma, e o Ricardo Nogueira, há 25 anos atrás. Nós fizemos um show chamado Parixara e depois de um outro evento que nós participamos, nós quatro, com mais seis artistas, que a gente sempre... Naquele tempo, a gente não parava mesmo, né? Então, fizemos, produzimos um evento chamado Decanto 92, que é em dezembro de 1992, reunimos dez artistas, durante o mês de dezembro, no Teatro Carlos Gomes, saudoso Carlos Gomes. Então, toda... Eu acho que era sexta-feira. A gente tinha dois artistas. Foram cinco sextas-feiras. Então, dois artistas por sexta-feira, um negócio lindo, fazendo uma produção nossa mesmo, ali engatinhando, cobrando ingressinho. Em que ano? Em 1992, Decanto 92, dezembro do campo. Muita gente boa, linda, nós quatro, mais um monte aí. Armando de Paula, que estava aqui na época, nosso querido amigo de Manaus. Enfim, e logo depois disso aí, a gente se encontrando sempre, fizemos esse show Parixara. no saudoso também, Cine Supercar, que ficava ali na Majó Williams, cinema para 750 lugares, lindo, lindo, misto de madeira e concreto, uma arquitetura moderna, bacana, que estava apodrecendo ali, à venda. Lamentavelmente, eu não tenho dinheiro, senão eu comprava aquela porra, sabe? e fazia o caminho de volta, sabe? A paçoca, a volta por cima da carne seca. Mas, Deus está vendo, Deus está vendo. E eu quero cantar, para esse momento, desse reencontro, nós vamos, estamos parindo já, já estamos gestando, esse reencontro, né? do Parixara, e vamos percorrer ele, inclusive, aqui, hoje a cidade vive, de um momento bacana, né? Então, a gente vai fazer questões, já vai jantar em vários lugares, daqui da cidade, sempre com um convidado, dessa nova geração, que tem na gente, em nós quatro, referências, né? Eu falo de muita gente bacana, não vou nem citar o novo, porque é muita gente, muita gente bacana que curte a gente, dessa nova geração. Então, a gente quer fazer umas surpresas legais, e reapresentar esse show, que muita gente dessa nova geração não viu, né? Para vocês terem uma ideia, o Tauanzinho, né? Acho que ele não tinha nascido, até, que ele é de julho desse ano, de 1993, que o Parixara foi apresentado em 93. Acho que foi no início, enfim, uma notícia bacana, cheguei eufórico para contar para vocês, compartilhar com vocês, e dizer que aguardem, tem novidades aí, e eu vou aproveitar essas lives, para trazer esses curumins aqui, todo domingo trazer de um por um aqui, para a gente conversar sobre isso aí, vamos aproveitar esses momentos, né? E dar um up na divulgação, enfim, na divulgação desse show. Eu vou cantar para vocês, exatamente para coroar esse papo todo, que foi muito papo, uma música que tem a ver com esse momento, desse início, eu, Ricardo e Zeca Preto, lá nos primeiros festivais, de 1980. E como cada um de nós cantou uma música, eu não vou cantar nenhuma das nossas, mas vou cantar uma música que tem a ver com essa época. Foi uma música que foi feita nesse ano de 1980, para a minha filha, que é um símbolo desse movimento, Carolina, é uma música que eu fiz no mesmo tempo que Ave, em Fortaleza, e ela durante muito tempo fez parte do meu repertório, é que eu não tinha muita música. Então, Ave e Carolina estavam em todos os shows, então, era, assim, sensacional, todo mundo já pedia, e... eu vou cantar para vocês, para a gente sonhar um pouquinho, né, que se a gente sonhar, as coisas não acontecem, já dizia, Niemeyer, deixa eu cantar para vocês, dividir esse momento bonito da minha carreira, e... cujos momentos eu dividi com esses amigos queridos que eu reencontrei aí, anteontem, ontem e hoje. Um beijo no coração de Ricardo Nogueira, Zeca Preto, Aroma, todos os garotos queridos que caminham comigo durante esse tempo que eu tenho dedicado à música. Beira de saia, graciosamente graça, gracinha, mulher bonita, pelo de casa nova, nova sim, pra lá de nova. Mariazinha, mais que diminutivo, de vida lá de manhosa. Manhã de cheiro, alfazema, cor cheiroso, banho de sol de manhã, manhã de nascer, tão lindo. Manhã de broca, broca, barreira vazia, vazia de sangue novo, novo sim, pra lá de trás. Novo que nada, nada de peixes morrendo, morrendo saudade velha, velha assim, pra lá de mundo. Muito querida, querida de luz, de vela, daquelas tipo a dourada, dourada de luz e sol. Sol de seis horas, de fundo de cartolina, Maria fazendo prece, reza de carolina, 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 beijo, minha flor querida, beijo, em nome de você, beijo pra todos os meus filhos, que tão nesse momento, me assistindo, com certeza, tá o Anzinho, junto com a flor, lá, em Blumenau, no sul do país, espalhando sofrimento por essa região fria e Júnior, meu filho querido, Júnior Caçari, no Planalto Central, em Brasília com meus netinhos, Júnior, meu filho, beijo no papai, areia curumim, Macunaima lhe protege, pense nisso, não dê sopa pro azar não, não dê sopa pro azar. Macunaima, deixa eu cantar uma outra música pra vocês, que tem a ver com esses momentos bonitos que eu vivo desde o início, eu cantei um dia desse uma parceria com um amigo, meu primeiro parceiro já não está entre nós, e eu gosto de lembrar disso, desse momento, esse momento que eu estava ralando, né, no início da coisa, muito novo já, tentando escrever a minha história, né, tenho muito orgulho disso. E aos 16 anos, eu já ensaiava, já compondo ali, tentando, e era amigo do Zé Figueiredo, meu querido, meu querido, Zé Figueiredo, irmão do Jairo, também meu parceiro aí, junto com a Mauri, no grupo Quequen, mas meu primeiro parceiro foi o Zé, e o Zé era uma figura além do seu tempo, né, a gente conversava muito sobre várias coisas, e eu tinha 16, ele tinha 15, ele era mais novo que eu, um ano, e ele, com ele eu aprendi a ouvir muita música bacana, já falei pra vocês dessa coisa linda, que foi a minha educação cultural, na casa dele, juntamente com eles todos, era amigo da Sandra, amigo de sala de aula, da irmã Mazéria deles, enfim, uma convivência linda, que me enriqueceu culturalmente com esse povo bonito. E o Zé foi uma figura que marcou a minha vida, aí foi esse início, assim, a gente experimentou muito, né, a gente tinha muita cara de pau, então naquele momento, só nós, e a nossa experiência, a nossa cara de pau, eu me lembro de muitas coisas incríveis, ele era muito jogado, ele era muito atirado, ele não tinha medo de porra nenhuma, não, eu ainda, sabe, ficava ali no passo, mas ele não, ele era atirado, e nós fizemos uma música linda, um samba, um samba, um sambinha bem, bem malemolente, daquelas coisas de Paulinho da Viola, né, de Chico Buarque, porque não, também, é Martinho da Vila, que esses foram os meus, os meus mestres, eles que me fizeram chamar o samba, e a gente fez essa música junto, que eu canto pra vocês agora, em primeira mão, tinha 16 anos, imagina só, coisa de quase 50, né, Luiz? Olha só, meus amigos queridos, todo mundo junto, Serginho, Euterpe, Marília, Poeta Eli, todo mundo em São Paulo, olha só, nossa, a Marcuxi sai de casa, mas a maloca não sai dele, todo mundo índio, tudo parente, Gisele, querida, Gisele, minha querida, tomamos um café junto, hoje de manhã cedo, encontrei o Alceste, seu pai querido e nosso amigo, do Acordeon, lá em Rorainópolis, e já pensamos em nos reencontrar pra fazer uma viola com sanfona, linda, beijo, beijo nas suas princesas, Marlon, querido, lá no sudoeste do Pará, em Marabá, levando a canção roraimeira, o Marlon é um dos curumins que a gente tem orgulho, muito cedo, já curtia música boa, se virou sozinho, e sempre teve bom gosto, sempre, e começou muito cedo, já era nosso fã, a gente se reencontrou agora, ele disse que era estafeta da telai, uma antiga telecomunicações de Roraima, e comprava meus discos, enfim, beijo, meu querido, beijo pras filhas queridas, as abelhinhas dele, e, enfim, deixa eu cantar pra vocês esse samba bacana que eu fiz com o José Figueiredo, e eu ofereço pra esse povo todo lindo, que tá aí, fez questão de marcar presença, muito legal, sentir esse calor, e a gente sabe que atravessa, a gente sabe que atravessa, só um abraço, senhor. Vou por aí, desplicentemente por aí, vou cantar, vou chorar, vou sorrir e amar, se está chovendo, eu procuro um lugar, sempre a passagem pra quem vive de amor, não tenho pátria, minha mãe é você, que me faz um carinho, a razão do meu risco. Se está chovendo, eu procuro um lugar, sempre a passagem pra quem vive de amor, não tenho pátria, minha mãe é você, que me faz um carinho, a razão do meu viver, a razão do meu viver, a razão do meu viver. Muito massa, muito massa, toda vez que eu toco essa música, eu me emociono, porque eu penso nesses momentos bacanas, né, como é legal essa experiência toda, eu fico pensando quantos anos, né, a gente vai alimentando esse projeto, né, que a gente leva pra vida toda, o sonho, e vai realizando esses sonhos, esses pedaços, é, a Maura tá assistindo, olha só, a Maura também assina o Sumara e a família dele, querida aí, todo mundo. Obrigado, gente, muito bacana mesmo. Como eu falei pra vocês, é, a partir do próximo domingo, com certeza, vocês vão começar a saber a visita aqui dos meus queridos amigos lá, desse projeto, que nós vamos reeditar, com essa força toda que a gente tem hoje, com certeza vai ser bacana. Ah, vou trazer todos eles, todo domingo, todo domingo vai ter um deles aqui em casa, com certeza podem aguardar, e a gente vai falar da participação de cada um, como é que a gente, é, conseguiu atualizar, pra usar uma palavra bem, bem atual, né, F5 no Parixara, né, imagina, F5 no Parixara é ótimo, diga lá, poeta, como é que faz pra dançar um Parixara atualizado, né, mas é isso que nós vamos fazer, vamos, e aí, fazer esse show sempre com o convidado dessa nova geração, desse povo bacana, sempre linkando, é, o que é bacana, é, ver hoje em dia, é, e com orgulho, né, sem nenhuma vaidade, com muito mais orgulho, é, como é bacana essa moçada toda, e eles fazem questão de deixar claro, sabe, como a gente foi, foi referência, né, como a gente é referência pra eles todos, né, tenho sido brindado, né, com vários depoimentos vindos, né, no decorrer desses tempos todos, e tenho muito orgulho disso, quero expressar aqui esse carinho por todo mundo que, que fala disso, né, não, não só pra mim, né, que eu tô falando nesse momento em nome dos meus amigos, desse, hoje, hoje esse programa é todo dedicado, né, esse povo lindo, né, que, que já tá do meio dia pra tarde, né, não poeta, então, é, e é muito legal, a gente vê, e pô, os nossos ídolos inteiraços, né, Caetano, Gil, Chico, todo mundo aí, Milton, né, todo mundo fazendo show de cima, né, tamo aí junto, obrigado, 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 deixa eu me despedir, é, deixa eu, né, com a boquinha aqui, me, me, me segurando, eu sempre quero sair, mas quero dizer pra vocês que a gente tá, é, gestando essa volta da, da nossa casinha, estamos nesse momento aqui na casa da minha mãe, nós estamos preparando aí uma volta triunfal, com certeza, diferente, né, claro, sempre a gente quer crescer, quer somar, então a gente vai, com certeza, tem muita coisa boa, muitas surpresas bacanas, a gente só tá deixando passar, é, essa onda toda da política, que isso tira a gente de tempo, né, e até pra também não, não, cortar o barato dos caras, né, deixa pra lá, olha só, é, Lino Berg, querido Lino Berg, professor, né, frequentador assíduo da casinha, né, e depois vereador, uma figura atuante aí, e sempre aí com a gente, né, valeu, Lino, pois é, tô esperando o momento certo, vamos voltar com diferente mesmo, a gente tem conversado muito sobre isso, vamos dar um up na história da cozinha, né, que a gente não teve tempo, quando a gente começou a se aprumar, tava acabando o contrato, a crise veio, enfim, mas a gente sente que vai, que tá chegando o momento de voltar, tudo merece uma maturação, né, às vezes nem só a maturidade, os cabelos brancos, às vezes tem esse tempo, e esse tempo foi muito legal também, que eu retomei minha carreira, né, que tava com a história de produzir, o poeta já tinha me dito isso no tempo da casa do poeta lá, que eu vim aqui do Rio de Janeiro, lançava isso, e ele disse isso, pô, a gente começa a produzir os outros e deixa de se produzir, e é, passei um tempão na casa e relaxei com a história da minha carreira, e foi bacana essa voz, tô compondo, tem muita música nova, projetos novos, e, enfim, muita coisa bacana, tô nas redes, eu quero, né, dar uma chacoalhada nisso, em todas as redes, as plataformas digitais, estamos gestando vários projetos novos aí, pra quando voltar a casa voltar firme, né, com... tá vindo aí, daqui a quatro meses eu serei mais um sexual genário do lavrado, estarei fazendo 60 anos, e quero comemorar essas 60 voltas ao redor do sol, em grande estilo, junto com meus amigos, como sempre, né, e de uma forma especialíssima, né, então fiquem atentos aí, que a gente vai estar sempre por aqui, com alguma novidade, tô sempre também por aí, fazendo shows, aqui e ali, tem um show, esse show, que é um show mais light, que a gente tem apresentado, nas casas noturnas da cidade, eu e da América, estamos aí sempre pelo telefone 981049174, 81049174, e tem os e-mails, né, e tem o show, arroba gmail.com, e tem a casa... Mamãe, também pode?